Olá bináticos, eu me chamo Herbete Dias Ferreira, hoje estou aqui com o brinquedo do veículo de combate Allen Ele é a nave do chip, aqui na embalagem não tem nenhuma informação importante, eu vou agora abrir Na embalagem na realidade só tem uma informação importante que é esta aqui ó, está dizendo que ele brilha no escuro Essas partes aqui, que são as partes das luzes Aqui os lísseis Vamos dar uma olhada no manual Eu nem vou mostrar o manual para vocês, porque vocês não vão entender assim como eu estou entendendo Mas isso aqui vai encaixar aqui Isso aqui encaixa aqui Isso aqui Eu encaixo aqui Essa outra peça, encaixo aqui Isso aqui Isso aqui Já está finalizado o brinquedo na sua versão completa Vocês estão vendo agora de lado Vocês estão vendo agora de lado De trás Olha como ele é assim E agora vamos ver essa mini figura Que é o único brinquedo que existe do chip Está idêntico a ele, ele é oco por dentro Não tem nenhuma dificuldade de fazer o chip Agora como podemos ver Agora como podemos ver tem vários mísseis aqui Esse aqui é de um local Esse aqui é de um local E esse resto aqui é de outro local Este primeiro aqui Que tem essas voltinhas na cabeça Ele é o que fica aqui no centro Olha aqui Este aqui que tem a cabecinha meio quadrada ele fica ele fica nesse daqui de trás que forma três mísseis, tá vendo? e o resto fica na parte da frente aqui então, deixa eu mostrar a vocês eles tem esses botões aqui tá vendo? esse aqui e esse aqui que é o que é utilizado para disparar vamos testar os disparos deles aqui tem os três mísseis aqui tem mais três e aqui tem um no meio vou apertar primeiro o de cá o último não foi ah, agora foi eu na verdade tinha apertado de forma bem devagar vamos testar de novo agora o do outro lado dessa vez eu vou apertar de forma mais rápida já entendi quanto mais você vai pressionando mais um dos mísseis vai saindo tipo assim não é um botão que sai os três mísseis de vez o botão tem três níveis vou mostrar novamente para vocês nível um, tá vendo? nível dois nível três eu pensava que quando você apertava saia os três de vez mas não é assim de todos que eu lancei até agora o do meio foi o mais forte ele tem um botãozinho aqui em cima tá vendo? aqui embaixo aí você pressiona e é é quando solta o do meio ele é o mais forte de todos os até agora de todos os set que eu já disparei eita qualquer toque que eu dou no botão ele já dispara bom agora eu quero descobrir como é que dispara esse aqui esse aqui eu acho que não tem botão nenhum é só você o pino dele tá um pouquinho aqui pra fora é só você empurrar pra frente eita esse também é bem forte ele foi bem longe bom já vimos todas as opções de disparem e eu não tô nem comentando muito do visual porque vocês já devem imaginar que eu tô achando o visual dele incrível né ele tá perfeito e ele apesar de ter esse detalhe de tanque de guerra na verdade ele tem umas rodas pequenininhas aqui tão vendo que é o que faz ele se movimentar mas aqui não se mexe isso aqui é só fictício para desmontar todas as partes o botão é aqui nossa eu não esperava que fosse soltar assim de forma tão não sei nem explicar pra vocês e é engraçado né que apesar que no desenho não é assim eles são veículos separados este aqui é um veículo e este veículo aqui no manual não mostra muito bem isso mas na caixa mostra este veículo aqui você pode colocar por exemplo o bem aqui em cima tá vendo ele tem um compartimento vazio e aqui você pode colocar um boneco sentado como se estivesse dirigindo essa parte do veículo este outro veículo aqui que tá mais pra tipo um avião ele também vem umas rodinhas aqui embaixo igual como num primeiro veículo mas as engrenagens não se mexe é fictício ele você pode encaixar uma parte na outra assim ele vira outro tipo de veículo tá vendo e este veículo você também pode colocar algum boneco aqui em pé aqui sentado ele tem uma pequena articulação olha acabei de descobrir agora eu na verdade tinha montado a nave completa de forma errada a posição correta das asas é assim e tem esse terceiro veículo que ele também vem com as rodinhas embaixo pode se movimentar pode disparar o míssil eita dessa vez não foi e eu acho que ele faz alguma coisa aqui ele se abre olha que legal e estranho e tem uma mão aqui um treco um treco sobe para cima como se fosse uma garra deixa eu ver se aqui é articulado não é articulado essa parte do disparo então de acordo com a caixa você pode também colocar um boneco aqui em pé e eu fiquei extremamente curioso para entender onde é para colocar o chip o chip na realidade é para ficar aqui desta forma ele não está totalmente preso mas é assim que o chip pode ficar aqui no veículo eu adorei o brinquedo e agora eu quero mostrar ele as partes brilhando no escuro mas agora eu vou montar ele todo completamente de novo você meio que consegue abrir a parte do fundo com o boneco brinquedo todo montado mas essas partezinhas aqui empatam um pouco então não é legal deixar ele aberto no fundo eu agora quero ver essas partes aqui brilhando no escuro e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou deixe seu joinha se você não gostou espero poder agradar na próxima visite o site bendez extranet e até o próximo vídeo tchau tchau É, não deu certo, pelo menos eu não consegui mostrar para vocês, mas ele realmente brilha no escuro essas partes brancas, e é isso aí. Bracinho, e depois colar aqui, eu vou mostrar para você, enquanto isso eu vou deixar logo a cabeça aqui secando, a cabeça eu achei o formato dela genial, tipo, está bem parecido com o formato do desenho mesmo, o casco também eu gostei, eu só...